Agora no mês de agosto foi lançado pela Netflix um documentário falando de videogames E vou falar para vocês, foi uma grata surpresa Esse documentário se chama High Score, mas ele também é chamado de GDLK E no vídeo de hoje eu queria conversar com você sobre esse documentário Vamos descobrir do que ele se trata, quais os pontos positivos desse documentário Quais os pontos negativos, como que é a estrutura dos episódios E vamos chegar à conclusão e ver se vale a pena ver High Score ou GDLK Então vamos começar Logo de cara tem um atrativo muito grande Ela é narrada por Charles Martinet no idioma original Charles Martinet é a voz oficial do Mario A primeira questão é, o documentário engloba qual época? Aí que está um grande problema, e eu acho que esse é o maior problema do documentário Ele não segue uma ordem cronológica Pegando fatos e episódios, e esses eventos eles não são bem próximos Só que eles tem a ver com o assunto Muitas vezes, como eu já falei com vocês Um evento aconteceu em um país e demorou para acontecer em outro Só que para se ter um entendimento concreto da história É necessário fazer essa narrativa Inclusive a narrativa é algo muito interessante nessa série A série é dividida em 6 episódios De mais ou menos 40 minutos cada um E cada episódio tem um assunto E a partir desse assunto acontece o episódio E aí, para se contar uma história com começo, meio e fim Porque a conclusão tem que se fechar naquele episódio Acontecem essas coisas De pegar fatos e momentos diferentes da história Mas que tem a ver com o assunto Isso é ruim? Eu acho que não Até porque isso te força a você ir pesquisar mais Se o assunto do episódio te interessar Mas também cria uma falsa sensação de que tudo aconteceu ao mesmo tempo E não foi bem assim Só que como história, é necessário dizer que é fantástico Porque ele explica de forma didática Vou dar um exemplo para vocês Tem um episódio que eles vão falar da Nintendo E para falar da Nintendo Eles utilizam como pano de fundo Um campeonato E a história do vencedor desse campeonato E esse campeonato, ele fica durante todo o episódio Com isso, você quer saber o que acontece Toda a trajetória do campeão do evento E no meio, você vai descobrindo fatos e acontecimentos da Nintendo O mesmo acontece com o episódio do Mega Drive O episódio do Mega Drive Ele é o episódio da guerra Entre Super Nintendo e Mega Drive E também tem como pano de fundo Um campeonato do console Eu sempre vou falar alguma coisa boa e uma coisa ruim Não vou separar só coisas boas e só coisas ruins Até porque o documentário não é linear Ele não é todo ruim E ele não é todo bom E esses altos e baixos acontecem durante todos os seis episódios Então tem aquela coisa de você ficar muito empolgado E você ficar um pouco decepcionado Mas como eu falei No geral, é uma série acima da média O ponto mais positivo desse documentário É pegar relatos de pessoas que fizeram parte da história Inclusive fazer uma homenagem muito merecida para Jerry Lawson Jerry Lawson que foi o criador dos cartuchos Eu já citei ele aqui em alguns vídeos E já falei que ele não tem o reconhecimento merecido Ele está no nível de Shigeru Miyamoto Se não fosse por ele, talvez os videogames não fossem do jeito que conhecemos Além de homenagear Jerry Lawson Ainda tem as participações de ícones Como Nolan Bushnell Yoshitaka Amano John Romero John Tobias Tomohiro Nishikado Tom Kalinske E é claro que meio que eles fazem um teatrinho ali Mas é muito bom você ouvir essas histórias Diretamente das pessoas que eram envolvidas O documentário traz algumas coisas novas Em contrapartida, ele é uma porta de entrada para o assunto Vamos supor que o assunto seja um livro Um livro mais ou menos de 200 páginas O documentário vai até a página 4 ou 5 daquele assunto O resto é com você Exatamente porque o documentário mastiga muito sobre aquele assunto E coloca em momentos parecidos alguns acontecimentos um pouco distantes Você tem que ver o documentário, mas tem que ter em mente Que esses acontecimentos não estão em ordem cronológica Isso aí, então tira uma dúvida aqui Então você está me dizendo que Esse documentário aí é muito raso E que poderia ser bem melhor É isso? Toda obra poderia ser melhor Um vídeo que a gente posta, um filme que a gente vê No entanto tem o tempo, a linguagem E principalmente no estilo que foi criado esse documentário Não poderia ser de outra forma Porque cada episódio se sustenta pela história que ele contém Então se cada episódio fosse mais aprofundado Ele teria que ter uma continuação Por isso acho que foi o ideal Cada episódio foi feito da melhor maneira possível Para o formato de cada episódio Algo que muita gente vê como defeito É algo que eu sofro aqui também Depois de ver esse documentário Eu fui conversar com meus amigos E todos disseram Oh, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquele outro Mas na verdade isso eu acho que foi muito bom Exatamente porque a profundidade que o documentário teve Foi exatamente por ter tirado algumas coisas extras Coisas que assim a gente já está cansado de ouvir Sabe aquele filme do Batman que toda vez tem que ter uma origem? Toda vez nós vemos os pais do Bruce Wayne morrendo? Então, eu acho que o documentário tirou essas arestas O que é dito e redito e refalado em todos os documentários Eles tiraram exatamente para se aprofundar um pouquinho mais no que não foi dito E assim vem a maior qualidade desse documentário Ele tentar mostrar coisas novas Não ficar preso a informações que a gente está careca de saber Isso aí, você me desculpa, mas eu tenho que falar Você é meu amigo, então eu vou ter que falar Essas informações aí que você disse que são básicas E que eles tiraram para poder incorporar informações melhores Informações mais aprofundadas Dá a impressão que o documentário é meio raso Dá a impressão até que faltou alguma coisa Entende? Entende? Aí tira a qualidade do negócio Não sei se você me compreende Essa sensação de que está faltando alguma coisa Ela é plenamente compensada com Nossa, isso eu não sabia Caramba, isso eu não vejo com tanta frequência Que legal que eles citaram isso Para nós que somos apaixonados pelo universo gamer É lógico que faltou alguma coisa e sempre vai faltar Porque a história dos videogames não é cíclica Ela é uma história individual de cada país, de cada região E é difícil englobar todo mundo Algo que é necessário dizer é que o formato da série Ela segue bem como são as séries normais hoje em dia Em que cada episódio, quando termina Tem um gancho para o próximo episódio E meio que o final do episódio Ele vai cambaleando para o assunto seguinte Dando uma sensação de continuidade E digo sensação porque cada episódio se sustenta sozinho Esse documentário tem a fórmula das séries de sucesso E foi feita para maratonar Se você pegar para ver o primeiro episódio Dificilmente você vai parar no primeiro Você vai querer seguir em frente Para o segundo, terceiro, quarto, quinto e último episódio Eu acho que ela tem tudo para ter uma nova temporada Porque ela termina exatamente na quarta geração Algo muito interessante que eu não podia deixar de falar Mas eu deixei para o final Porque é realmente um complemento É que quem produziu essa série foi a Great Big History A Great Big History é uma empresa de mídia E ela é um dos braços da CNN Essa empresa é especializada em fazer micro documentários Então por isso que ela teve algo muito interessante Uma mistura de entretenimento com informação A grande maioria dos documentários que a gente vê sobre videogame Elas sempre seguem o mesmo padrão Pegar os principais eventos e deixar eles na sua cara Exatamente por isso que a gente tem aquela visão global Sobre a história dos videogames Algo muito louvável desse documentário Foi ele dar voz a diversas fontes Mesmo que os acontecimentos tenham acontecido em tempos diferentes Ele deu voz a quem estava nos Estados Unidos A quem estava no Japão E a quem estava na Europa Falando sobre aquele mesmo assunto Isso é tipicamente jornalístico Isso se juntou com aquele formato Que eu falei das séries para maratonar Por isso que se tornou tão legal E tão instrutivo ao mesmo tempo Resumindo Eu gostei bastante da série É uma série muito boa E recomendo você ver Mas se você gostar de um assunto Vá a fundo Porque o formato da série é de uma história Com acontecimentos que não ocorreram em ordem cronológica O documentário tem coisas novas Que também te instigam a pesquisar mais No entanto Fatos e acontecimentos que você está muito acostumado a ver em outros documentários Não vão aparecer em Highscore Exatamente para abrir espaço Para outros assuntos Que corriqueiramente não são citados Outra coisa Eu acho que essa série também pegou um pouquinho da linguagem do YouTube Exatamente pelo dinamismo Então Highscore GDLK é recomendadíssimo Se você viu esse documentário Me fala aí nos comentários o que achou Se você não viu Vê lá e volta aqui e comenta também Tô muito curioso para saber Ah! E me segue no Twitter e no Instagram ArrobaVitorIsui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo E no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui no canal Então me segue lá ArrobaVitorIsui Instagram e Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais Eu tava pensando que Highscore Era aquele anime Aquele anime lá Ah! É Highscore Gil Ah! Highscore Gil Ah! E o que significa GDLK? É legal E o que significa GDLK? Sim E o que significa GDLK?